Aplausos 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 O ânimo, meu amor, meu amor Porcae, o camo era para o meu amor Meu amor, meu amor, minha Anastasia Uh, meu amor, meu amor Abalho e meu amor Mor que pé e paim E o nome é o nome Abalho e meu amor Abalho e minha Anastasia Me dá um amor NÃO PÁO, KÊ GÊ GÊ SIRMÓM, NÃO PÁO, KÊ GÊ GÊ POR NÃO PÁO, NÃO PÁO, NÃO PÁO, NÃO STIEFANÓS O SIRMÓM, SIRMÓM, KÊ ANAZASIA LEGENÁ DE GÊ CONENTAL A